A mineralização é um fator importante no desenvolvimento do rebanho. O zootecnista Marcelo Barsanti traz a dica de hoje sobre o sal mineral na nutrição dos ovinos. Fique atento. Amigos da TV do Berro, como vocês puderam ver, a mineralização do rebanho é muito importante. Ela tem que ser feita o ano todo, os 365 dias, sem falta. Os minerais são muito importantes para o funcionamento do organismo, o metabolismo em geral, crescimento de ossos, dentes e também de toda a parte de estrutura de tecido, de crescimento do animal é importante. A gente deve usar um sal mineral para ovinos, formulado na sua exigência de macro e microminerais, prestando atenção nos teores de fósforo, de cálcio, de magnésio, de enxofre e principalmente com os microminerais, como o zinco e o cobre. O cobre é muito importante porque a exigência de cobre do animal é muito próxima da sua toxicidade. Nesse caso, se passar um pouco da exigência do animal, acontece a intoxicação que muitas vezes é fatal. Então, os níveis de cobre no sal mineral de ovinos devem ficar por volta de 200 a 250 miligramas por quilo do produto. O sal tem que ser fornecido o ano inteiro para os animais, certo? O consumo de sal é em média de 10 a 30 gramas por animal por dia. O que vai depender da ingestão de sal é o teor de sódio, ou seja, o sal branco da mistura mineral. Quanto mais sal branco tiver, menos o animal vai consumir. Quanto menos tiver, mais ele vai consumir. O sal que é o moderador de controle de ingestão do consumo do sal mineral. Pode ser acrescido também ao sal mineral vitaminas e também farelos e a ureia. No caso, a mistura múltipla, o sal proteinado. Nesse caso aqui, é apenas o sal mineral. Bom pessoal, falamos hoje sobre mineralização. Até o próximo programa.